A paz do Senhor Jesus, estou passando aqui para te fazer um convite mais que especial. É nessa segunda-feira, a partir das 7h30, a grande live Momento Deus e Eu, com a participação do Pastor Nilson e Ana Cristina. Para você que ainda não segue Ana Cristina lá no Instagram, aproveite e comece a seguir ela. Conto com você lá. Te espero lá na segunda-feira, às 7h30. Deus te abençoe. Amém.